Gente, olha só que fofura esses carrinhos! Olha como eles são bonitos, diferentes, uma rodona. Olha, esse aqui carrega as coisas de construção. Esse daqui é um trenzinho, coisa mais linda. Que fofinho! Esse aqui é o de polícia, olha que lindo! Carrinho de polícia, e esse aqui é o carrinho de bombeiros. Olha que fofo! Sobe a escadinha e tem uma carinha. Ai, eu amei, gente, essa coleção. Aqui todos eles, mostrando a coleção para vocês. Muito legal! Então, quem gostou, já sabe. Deixa o seu joinha! Um beijo!